Revelamos a nova joia da nossa coleção, esse Uncle Boot na cor Amora, desenhado para realçar cada passo com elegância. E ele promete não apenas chamar a atenção, mas também oferecer uma experiência de uso surpreendente. Com esse cano, que vai até o começo do tornozelo, esse Uncle Boot é uma definição de elegância. O forro é de tecido cacharréu acolchoado, aqui com a estampa personalizada da nossa marca, e ele tem um zíper na lateral para o calce ser mais facilitado. O solado é emborrachado e o taquinho também, isso garante mais conforto e mais estabilidade ao caminhar. E esse salto é na altura perfeita para o seu dia a dia, é 3,5 cm e também encapado nesse couro sola, que dá uma sofisticação a mais ao modelo. Ele é perfeito para looks de trabalho e também com tons mais monocromáticos e também é ótimo para combinações de terninhos ou conjuntos mais sofisticados. Mais do que um calçado, esse Uncle Boot na cor Amora é um símbolo de requinte e de versatilidade e é projetado para ser o protagonista de qualquer guarda-roupa. Visite nosso site e as nossas lojas para conferir esse modelo.